O que é bem atual? O que é bem atual? Vamos mostrar eventos e lançamentos realizados em Belém e em outros municípios deste imenso Pará. A cada programa serão exibidos de 3 a 4 quadros com os temas que eu citei anteriormente, tornando bem atual um programa muito interessante a diversos públicos. As matérias serão muito dinâmicas, sempre com a participação e interação dos telespectadores. Todas as informações serão repassadas com muita responsabilidade por especialistas em cada área, dando credibilidade ao programa. Agora dá uma olhada nos equipamentos que nós vamos usar para a captação de imagens. Tudo para garantir alta definição aí na sua telinha. Tenho certeza que você vai associar sua marca a este programa de sucesso. O bem atual é para você! Tchau! Tchau! Tchau!